A segunda-feira na cidade de Limeira, a ação do BAEP na cidade, aqui no Marajoara, acabou envolvendo aí após um assalto a uma residência em que uma mulher acabou até se lesionando na ação criminosa. A gente vai conversar com o Major Ronei. Major, como que foi essa ação do BAEP, Polícia Militar, aqui na cidade de Limeira, Marajoara? Teve a informação de um assalto aqui no bairro, né? Exatamente, um roubo em andamento aqui pelo Marajoara. As equipes já estavam fazendo patrulhamento tático na região, se deslocaram rapidamente pra cá, fizeram contato com a vítima, inclusive tivemos que socorrê-la também porque ela estava lesionada. O indivíduo no local efetou disparo, durante o assalto ele lesionou-la também com uma coronhada. Levou alguns pertences da vítima, não sei se precisaram porque o Bel não fechou, né? E aí entrou em área de mata, você já deve ter feito as imagens que dá pra perceber que é uma mata densa e ela é bem extensa, ela pega quase que toda a extensão do bairro ali. As equipes adentraram a mata, fazendo o circo e no determinado ponto dessa mata houve um confronto, né? O indivíduo ele estava posicionado no meio do mato ali e acabou efetuando disparos contra os policiais. Mas efetuou o disparo, a equipe revidou pra cessar essa agressão e aí acionamos os meios de socorro, né? O resgate, o SAMU que estão aí agora fazendo socorro dele lá. E como você disse, é uma área muito fechada mesmo, deu trabalho pros policiais conseguirem localizar. Ele praticamente se escondeu e esperou numa emboscada os policiais se aparecerem ali pra ele, né? Perfeitamente, porque quem tem acesso, quem conhece essa área de mata, que tem um rio ali também, né? Então ele estava numa toceira, num determinado ponto ali. É difícil o acesso, é difícil a visualização. Um mato muito alto, né? Mesmo com o rio, o leito do rio ali. Então é uma situação de muito risco pra nossa equipe policial. Nos primeiros momentos da ocorrência, até o Águia da Polícia Militar teve que auxiliar nas buscas, né? Auxiliou, mas devido a ser uma mata fechada, realmente a visibilidade ajuda muito, né? A equipe do grupamento aéreo nosso, mas o fato da mata ser fechada, isso favorece, né? Com que esse indivíduo venha se esconder, venha se camuflar, vamos dizer assim, no meio do mato. A arma dele foi localizada e quais serão os procedimentos agora? Bom, a arma dele foi localizada, apreendida, a vítima foi socorrida. A perícia, estamos aguardando a perícia vir no local pra fazer o local do confronto aqui. Vamos conduzir a perícia também pra residência da vítima e apresentar a ocorrência no distrito policial. A equipe do décimo BAEP, né, ônimo major? Isso, todo o pelotão, toda a companhia do décimo BAEP tá apresentando essa ocorrência. De Limeira, Igor Sedano, pra TV Todo Dia.